Desta vez, não foi um arrombamento. A clínica odontológica localizada no bairro Santa Lúcia, em Vitória, foi alvo de um assalto. Pelas imagens de segurança, é possível ver dois dos criminosos chegando como clientes, para sondar o espaço. No momento em que eles descem, um terceiro sobe e anuncia o assalto à recepcionista, grávida de cinco meses. Na hora que ele entrou, ele falou, pega a chave, me segurou pelo braço, pega a chave e me leva para a sala. Eu falei que eu não sabia onde estava a chave. Nisso ele pegou e mostrou a arma para mim e falou, se você não me levar, eu vou te dar um tiro e eu sei que você está grávida. De volta às imagens, os funcionários e até mesmo a dona da clínica são levados para o mesmo lugar. Esse outro funcionário conta que chegou a pensar que tudo não passasse de uma brincadeira. Ele abriu a porta, já mostrando a arma do lado direito do corpo dele, e pediu para me levantar. Aí, no primeiro momento, eu achei que fosse uma brincadeira, né? Só que depois que ele falou de novo, levanta, rapaz. Aí eu já vi que a arma era de verdade, eu já levantei. A minha colega de trabalho, que estava do meu lado também, no primeiro momento não escutou, só foi levantar no segundo, quando ele chamou ela. Saímos, ele pediu para a gente sentar ali, logo do lado de fora da porta ali, e depois levou a gente para uma sala. Trancou e ficamos cerca de uns sete minutos presos lá. Os criminosos chegaram como clientes individualmente. Primeiro, queria saber o valor do tratamento de canal. O segundo, um orçamento para limpeza dentária. Mas ambos sabiam exatamente o que queriam. A chave da sala em que fica todo o dinheiro da clínica. Na ausência da chave, eles acabaram arrombando a porta, que é aberta por senha. Eu pensei primeiramente no meu filho, né? Porque se acontecer alguma coisa comigo, acontece literalmente com meu filho. Então, eu pensei muito no meu filho. Fiquei com medo de acontecer alguma coisa com a gente. As seis vítimas ficaram cerca de sete minutos trancadas dentro deste antigo cofre. Foram resgatadas somente quando a polícia chegou. Os militares acionados pelo filho da dona da clínica, que conseguiu se esconder, chegaram muito rápido. Mas os bandidos já tinham fugido com todo o dinheiro da clínica. Tinha muita gente chorando, né? Aquela foi sensação de alívio para todo mundo, né? Esta já é a quarta clínica alvo de criminosos na Grande Vitória só este mês. Outras três, localizadas em Laranjeiras na Serra, Bento Ferreira em Vitória e Campo Grande em Cariacica, foram arrombadas e saqueadas. As vítimas cobram por investigação. A gente espera que melhore, né? Porque está demais. Hoje você não consegue caminhar, sair sem saber se você volta com seus pertences ou se volta até vivo, né? Está difícil. É isso. É isso. É isso. É isso.